Os protestos pró-Palestina continuam em universidades dos Estados Unidos. O conflito de Gaza provocou manifestações em vários campi-americanos nos últimos dias, onde estudantes exigem o fim da guerra de Israel em Gaza. Na segunda-feira, um total de 133 pessoas foram detidas à noite após uma manifestação estudantil na Universidade de Nova York. Os detidos foram liberados, afirmou o porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York. Quatro deles terão que comparecer perante um juiz, segundo a polícia. Mais de 100 estudantes foram detidos na semana passada na Universidade de Columbia, em Nova York, depois que o reitor pediu intervenção policial. Vários políticos, incluindo congressistas, acusaram os manifestantes de alimentar o antissemitismo, cujo debate também chegou à Casa Branca. E aí Obrigado.